A todos, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, damos as boas-vindas a todos e iniciamos as atividades do Sexto Encontro Nacional dos Fiscais da Distribuição. Para a abertura do evento, convidamos para a composição do palco o diretor da ANEL, o senhor Rodrigo Limpe. A diretora da ANEL, a senhora Elisa Bastos. O superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEL, o senhor Giacomo Almeida. O superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEL, o senhor André Rueli. Por gentileza, os componentes podem tomar assento. Daremos início aos pronunciamentos. Tem a palavra o superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEL, André Rueli. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de cumprimentar o doutor Elisa, diretor Elisa, doutor Limpe, doutor Giacomo. É a mesa principal, por meio do qual cumprimento todos os amigos aqui presentes, todos os fiscais. E dizer que é um prazer enorme a SMA estar presente nesse evento, que eu acho que a gente tem oportunidade de discutir temas relevantes e caminhar juntos. Nós estamos trabalhando já há alguns anos intensamente em relação à inteligência analítica, aproveitar melhor as informações dos consumidores que chegam até nós. E é uma oportunidade para a gente auxiliar, servir a fiscalização de fato, na identificação das não conformidades, atuar de forma mais assertiva na correção dos problemas. Nesse novo desenho da fiscalização, que já vem há alguns anos, numa linha da pirâmide complex, complex com foco num caráter mais educativo, eu acho que é crucial a participação do consumidor neste processo. Temos alguns bons exemplos, que a gente vai conversar um pouco mais à tarde aqui no nosso painel, que a gente atuou conjuntamente e conseguimos obter resultados satisfatórios. Então, obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui. Agradecemos as palavras do senhor André Rueli. Ouviremos agora o superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade, Giacomo Almeida. Alô, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença dos diretores Rodrigo e Elisa por ter aceito o convite para participar aqui da abertura. Isso é uma honra para a gente. Mostra um pouco do prestígio que a fiscalização, os fiscais, de uma forma geral, precisam. E agradecer também a presença de todas as agências estaduais, da nossa equipe lá da SFE, pessoal da SMA também. Agradecemos o convite. O objetivo é fazermos um evento ainda melhor do que foi o de Fortaleza no passado, que foi um evento, segundo foi relatado, de um nível muito elevado de discussões. Nós temos um papel importante, cada vez mais dentro da sociedade, uma vez que as tarifas de energia, os preços delas estão cada vez mais elevados, não por culpa da agência, mas de outras questões. E quando se discute tarifas de energia, também tem que se discutir a qualidade do serviço prestado. Se, por um lado, a tarifa de energia não depende apenas da atuação da agência, no que depende de qualidade do serviço, os instrumentos estão todos ao nosso alcance. Então, a gente só depende de nós, desempenharmos um bom trabalho, temos que ser criativos para poder tomar decisões certas e poder, literalmente, diferenciar aquelas concessionárias que não estão respondendo aos nossos instrumentos, daquelas que respondem, que têm uma boa prestação do serviço. Então, temos uma responsabilidade muito grande e no atual cenário, onde também temos planos de resultados, planos de melhorias, que daqui a alguns meses serão apenas o único instrumento, estão terminando e precisamos fazer algo que ainda vai ser um pouco de novidade no âmbito da distribuição, que é subir para o último patamar da pirâmide. Ou seja, produzimos ações fiscalizadoras dentro do conceito que foi colocado em 2015 no novo momento de fiscalização. Temos fiscalizações exemplares. Isso que foi colocado, uma vez que foi oportunizado para qualquer concessionária dar uma oportunidade de melhoria para que o serviço voltasse a ter conformidade regulatória. Então, vamos ao longo desses dois dias e meio, discutimos algumas questões de como fazer essas ações fiscalizadoras, que elas precisam realmente estar na dose certa para que esse instrumento chamado plano de resultados, que é um bom instrumento que foi criado, tenha realmente robustez, que não fique vulgarizado. Se, por acaso, a última ação do instrumento fiscalizatório, que é o processo punitivo, não estiver adequado, a gente pode estar correndo o risco de perder totalmente a credibilidade do processo. No caso, até aqui, os dois diretores possuem empresas do âmbito do plano de resultados. O doutor Olimp tem um caso já sui genes, que é Daniel Goiás, que é um caso um pouco emblemático, que tem uma qualidade de prestação de serviço, que não é uma questão pontual, está muito generalizado na concessão, já houve troca do acionista, o resultado não está vindo, então estão tendo algumas discussões bem mais pesadas com relação à prestação do serviço não-goiás. Então, por isso, junto com o pessoal da AGR, vamos ter que ter uma atuação importante agora, uma vez que o plano não foi satisfatório, temos que tomar outras medidas e que essas medidas sejam coerentes com todo o modelo que foi concebido em 2015. Então, mais uma vez, eu queria que todo mundo tivesse bastante participação ao longo desses dois dias e meio. Tivemos, no ano passado, a chamada Carta de Fortaleza, que foi colocada nas questões de encaminhamentos para que pudessem serem tratados. A gente vai fazer algo muito semelhante. Várias questões que foram colocadas lá em Fortaleza foram tratadas pela agência, nem todas dependiam apenas de nós, mas mostra que, uma vez discutido, é que a discussão não terminaria na sexta-feira. Ela continua ao longo dos meses para a gente poder dar encaminhamento. Assim que tem que ser. As discussões não podem ficar somente dentro dessa sala. Tem que ter prosseguimento. Então, mais uma vez, eu queria realmente agradecer a presença dos diretores, o doutor André Rueli também, e a Vuntai SMA, que cada vez tem sido uma superintendência muito parceira nossa. atuarmos de uma forma conjunta, como ele colocou, a questão mesmo de percepção do consumidor e perante a nossa ação. Quanto mais ela for rápida, mais a gente consegue dar uma resposta para a sociedade e o que ela espera da nossa atuação da agência como um todo. Então, agradeço mais uma vez e bom evento a todos. Agradecemos as palavras do senhor Giacomo. Tem agora a palavra a diretora da ANEL, Elisa Bastos. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, o Giacomo, o Rodrigo, o André Rueli. Bom, é com muita satisfação que eu participo com vocês hoje do Encontro Anual dos Fiscais de Distribuição. Parabéns à SFE, em nome do Giacomo e da Jaqueline, pela realização dessa sexta edição. E obrigada a todos vocês que puderam deixar suas rotinas e estarem aqui hoje para esse debate rico. A minha mensagem é breve e é de reconhecimento e incentivo ao importante trabalho que vocês desempenham. das funções da ANEL de regular, fiscalizar e mediar, a fiscalização é a atribuição mais significativa aos olhos do cidadão. É a fiscalização que o cidadão espera que seja realizada com mais intensidade e qualidade. É o que ele percebe realmente como um serviço prestado. Também aos olhos dos nossos parlamentares, que, por definição, representam o povo brasileiro, a fiscalização é a atividade mais relevante da ANEL e das agências reguladoras de forma geral. Apesar de vocês interagirem na maior parte do tempo com agentes do setor, as empresas operadoras da indústria e do mercado de distribuição de energia elétrica, não podemos perder de vista que toda a razão de ser e de existir do nosso trabalho é servir ao cidadão brasileiro. Ter isso em mente dá o adequado significado e norte ao que fazemos. E, para fazer bem, para bem fazer esse importante trabalho, vocês têm o desafio de conseguir olhar o todo, entender o contexto geral, o cenário maior, e depois examinar cada parte e averiguar o específico. Ir e vir, colocar e tirar os óculos de aumento, tomando cautela para não se perder no específico e, com isso, perder a visão do todo. A capacidade de olhar o todo exige estudo, curiosidade, interação, radares ligados todo o tempo, prontidão, interação da porta para fora. Nesse aspecto, a coordenação dos senhores com as áreas de regulamentação, de mediação e com a diretoria são determinantes. Já a capacidade de olhar o específico, de tratar o caso a caso, que é da porta para dentro, exige estratégia, organização, disciplina, persistência, compromisso com prazo, rito e método. É preciso ter perseverança e coerência para colecionar ações particulares que impactem significativamente o todo. Já não fosse tudo isso desafio suficiente, vocês ainda precisam gerir o maior orçamento dos processos finalísticos da ANEL e coordenar também trabalhos planejados e executados com equipe de servidores centralizados na ANEL, descentralizados nas agências estaduais e com equipes de profissionais contratados. E aqui, avaliando a programação do encontro, eu tenho a convicção de que vocês estão no caminho certo para que a fiscalização regulatória do serviço de distribuição seja executada de forma moderna e eficaz. Dentre vários, destaco alguns elementos que me chamam a atenção. a incorporação da diversidade de gênero como elemento de valor nos trabalhos, a aplicação de técnicas para avaliação de risco, elaboração de hipóteses, coleta e análise de evidências a partir da combinação de tecnologia da informação com a expertise dos servidores, a aplicação de técnicas de economia comportamental e design thinking, conhecimento de como os outros fiscais atuam, preocupação com comportamentos e posturas éticas, nivelamento de conceitos e procedimentos e também a integração com a regulamentação e mediação. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, não tem como ser diferente, esse encontro aqui vai ser um sucesso e parabéns a todos, os organizadores, a todos vocês e bom trabalho. agradecemos as palavras da diretora Elisa e ouviremos o diretor da ANEL Rodrigo Limpe. Boa tarde a todos, em si cumprimentando os colegas de mesa, diretor Elisa, doutor Giacomo, superintendente de fiscalização, doutor André Ruelio, superintendente de mediação, é uma grande satisfação recebê-los aqui para o sexto encontro nacional de fiscais de distribuição de energia elétrica, o ENAFID, que é um evento realizado pela ANEL anualmente desde 2013. O ENAFID tem como objetivo a troca de experiências de boas práticas de fiscalização, além de fomentar o diálogo entre os profissionais que atuam na fiscalização do serviço de distribuição, tanto os da ANEL como das agências reguladoras estaduais conveniadas. Um outro ponto em que o ENAFID tem um grande papel de contribuir é no sentido de buscar integrar e uniformizar procedimentos entre as equipes envolvidas no processo de fiscalização. Novamente, tanto as equipes internas da ANEL como também com as equipes das agências reguladoras estaduais. A fiscalização do serviço de distribuição, que é uma das principais atividades da agência, como bem colocado pela diretora Elisa, ela ganha ainda maior importância no atual momento do setor elétrico, em que diversos avanços tecnológicos promoverão de profundas transformações, especialmente no setor de distribuição. aqui eu estou falando da geração distribuída a preços cada vez mais competitivos, os veículos elétricos, as redes inteligentes, o sistema de armazenamento de energia. E essas transformações, com certeza, gerarão grandes desafios para o processo de fiscalização do serviço de distribuição. também pelas mudanças tecnológicas, uma facilidade crescente para obter informações, os consumidores de energia terão um papel cada vez mais ativo no setor e, naturalmente, exigirão um serviço cada vez de melhor qualidade. E, nesse ponto, a fiscalização tem um grande papel a contribuir, é um dos grandes instrumentos que a ANEL tem para exigir essa qualidade a ser prestada pelas distribuidoras. E eu não estou falando daquela fiscalização com foco apenas punitivo, com intenção de multar, mas sim aquela calcada de forma na orientação e na prevenção de falhas, com foco na melhoria da qualidade do serviço prestado, que é o principal foco da fiscalização, a qualidade do serviço prestado aos consumidores. E os desafios da fiscalização são enormes. Temos hoje 105 agentes prestando serviço de distribuição, sendo 54 concessionárias, 38 permissionárias e 13 autorizadas, que atendem ao universo de cerca de 83 milhões de consumidores de energia em todo o país. E, para enfrentar esses desafios, a ANEL conta com o apoio das agências estaduais conveniadas, que contribuem para que a fiscalização seja realizada de forma cada vez mais eficiente. E essa melhoria que decorre desse convênio com as agências estaduais, ela não é resultante apenas do maior número de fiscais. Ela é resultante, sim, da relação de parceria que é desenvolvida entre a ANEL e as agências estaduais, do conhecimento técnico que as agências estaduais possuem, que os servidores possuem, e também pelo conhecimento mais específico das áreas de concessão, principalmente por estarem localizados junto às distribuidoras e, consequentemente, aos consumidores de energia. Isso muito contribui para o processo de fiscalização da agência. E, para uma melhoria ainda maior do processo, eventos como o ENAFID têm um papel fundamental. Nesta edição, temos uma grande programação em que eu gostaria de destacar alguns pontos que serão abordados. Teremos o próximo painel, que é o painel que trata sobre a atuação das mulheres na fiscalização, que é cada vez maior e mais importante. Temos aqui as representantes, Jaqueline, Ludmilla, a Célia, a Camila, que durante bastante tempo atua na fiscalização. Teremos um debate sobre os instrumentos diferenciados de acompanhamento. No caso, estou falando do plano de resultados e do plano de melhorias. Plano de resultados que hoje está no âmbito da diretoria e o plano de melhorias que fica no âmbito da superintendência, mas que estamos discutindo internamente, unir os dois instrumentos em um só, quando da revisão da norma e nos próximos ciclos de avaliação. Teremos um painel sobre economia comportamental e design thinking, que são ferramentas que podem buscar uma fiscalização, que devem buscar uma fiscalização cada vez mais eficiente. Teremos uma apresentação sobre metodologia de fiscalização que será realizada por um representante da Receita Federal, que, sem dúvida, é um órgão com quem temos muito a aprender sobre fiscalização, é um órgão com uma grande experiência, e essa troca de experiências é fundamental para a agência aprimorar os processos fiscalizatórios. Teremos uma discussão também sobre comportamento, postura e ética dos fiscais, que são aspectos essenciais em todos, em qualquer tipo de fiscalização, em qualquer tipo de fiscal. Teremos representantes da CGU nesse painel, que certamente contribuirá muito para a nossa informação, nosso aprendizado. Teremos também um painel sobre geração distribuída, que é mais um tema que faz parte do rol de inovações do setor, que eu já abordei, que trarão novos desafios para o processo de fiscalização das atividades de distribuição. E, além desses, temos diversos outros temas de grande importância que serão discutidos e que certamente contribuirão para aprimorar o processo de fiscalização da agência. Por fim, gostaria somente de parabenizar tanto a fiscalização quanto a mediação pela organização desse INAFID, com uma programação de tão alta qualidade, um público, esse auditório cheio, demonstra a importância do tema para todos. Então, por fim, parabenizando pela realização, gostaria de desejar um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do diretor Rodrigo Limpe, agradecemos também a presença dos diretores, superintendentes, nesta abertura do sexto INAFID. e são convidados a ocuparem seus lugares na plateia, caso tenham disponibilidade para permanecer conosco e, em seguida, teremos o primeiro painel. Obrigado, diretor. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, teremos em seguida o painel que traz o tema A Atuação da Mulher na Fiscalização. Informamos que estão disponíveis microfones para perguntas no momento que elas forem abertas pela moderadora dos trabalhos. E para compor o palco, convidamos a superintendente e adjunta de fiscalização dos serviços de eletricidade, senhora Jaqueline Godoy, que também será a nossa moderadora. A especialista em regulação, convidada, senhora Célia Inês Fux. A superintendente de fiscalização dos serviços de geração, senhora Ludmila Lima da Silva. A assessora da diretoria da ANEL, senhora Camila de Andrade Gonçalves Fernandes. Para início dos trabalhos deste painel, com a palavra, a senhora Jaqueline Godoy. Boa tarde, gente. Acho que aqui a maioria das pessoas já me conhecem. A gente já teve muito contato quando estava ainda como especialista na fiscalização de campo. Acompanhei muito de perto, muito trabalho de vocês, já trabalhamos muito juntos. Espero que tenha sido um bom trabalho juntos, porque agora a gente vai conversar sobre isso, como é trabalhar com as mulheres. Primeiramente, eu vou convidar a Célia, que foi a primeira fiscal na SFE, para ela contar um pouquinho como que foi esse começo, como que foi entrar na SFE. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz de vocês terem lembrado de mim. Então, fui, eu e Thelma fomos pioneiras, acho que a maioria, muita gente aqui lembra dessa época que já estava, a gente entrou, já eram das agências, e eu e Thelma entramos juntas, que era uma exigência na época, porque tinha que ter duas mulheres trabalhando juntas, porque na época da fiscalização eles trabalhavam em dupla e muitas vezes a diária não era suficiente para ficar em quartos separados no hotel, então, eles dividiam quartos. Então, como é que ia chegar uma mulher sozinha na fiscalização? Então, eu brincava muito com o pessoal, falando, não, a gente pendurou um lençol assim no meio das duas camas, sem problema. Então, entrou eu e Thelma e até hoje tem gente que troca o nosso nome, porque era eu e Thelma, Thelma e eu, durante, acho que quase uns cinco anos a gente trabalhou junto. E assim, a minha experiência na fiscalização, eu falo que foi o melhor lugar que eu trabalhei, eu trabalhei quase 15 anos na Eletropaulo e 17 na Anel, né? E aí eu passei por várias áreas, né? E o que mais me realizou realmente foi a fiscalização. Dificuldades, claro, como tudo na vida, né? A gente tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Então, a gente enfrentou algumas dificuldades do tipo sair em fiscalização de campo, aqueles ativos que andavam pelo meio do mato e não tem onde ir ao banheiro, então não podia tomar água, porque para o homem é mais fácil, né? Então, esse hotel, porque às vezes o hotel não era um local bom, né? Um local que a gente não se sentia segura. Eu fui com o Rueli para Belém, indicaram uma pousada para a gente, que ele não teve coragem de ficar, imagina. aí a gente atravessou a rua, né, Rueli? E fomos para um hotel, saímos de lá, não tinha condição de ficar e fomos para o hotel. Aí o hotel tinha outro problema, a gente ficou, acho que no sétimo andar e o Rueli não andava de elevador. Não, assim, foi uma área que me realizou muito, eu fui muito feliz na SFR e, assim, a minha opinião pessoal, eu falo isso para os meus filhos, para mim, a única diferença entre homem e mulher é a força física que a gente não tem e a questão da gente ser mais emotiva do que os homens, né? Então, por várias vezes, não só no SFR, no meu trabalho, eu, em reuniões, enchia o olho de lágrima e eu queria chorar e eu falei, mas como que eu vou chorar em uma reunião de trabalho? Aquilo me dava uma revolta e depois a gente acaba até aprendendo a controlar, mas isso, então, eu acho que, então, assim, eu não via problema em trabalhar na fiscalização. Eu trabalhava já na ANEL, na SMA, quando foi feito o segundo concurso, né? O primeiro concurso eu fiz, eu não passei, aí no segundo concurso, quando eu passei, a gente tinha que sugerir três áreas de interesse, né? E aí, eu fui lá conversar com o superintendente da época, o Paulo Henrique, que eu queria ir para a fiscalização. E aí, ele falou para mim que não tinha nada contra, que, inclusive, a esposa dele era uma engenheira mulher, tal, que eu pudesse fazer essa opção sem problema. só que, eu depois fiquei sabendo, né? Os colegas contaram que ele chamou todo mundo na sala dele e falou, ó, gente, seguinte, não dá mais para segurar, não, vou ter que deixar, vou ter que abrir as portas aqui. E aí, a ANEL exigiu que uma outra pessoa fosse junto. Então, assim, é... outra coisa também que a gente, na fiscalização, é levar o título de ser brava, né? Porque chega lá na empresa, duas moças, o pessoal acha que vai enrolar. Então, eu e a Thelma, a gente, no início, tinha muita sinergia, né? Quando uma era a coordenadora, a outra que era a linha dura, que brigava, né? Então, e aí a gente sai com a fama, não, ela é brava, é brava. Mas também, se eu chegasse lá, eu com essa vozinha de criança, né? Que o pessoal fala comigo no telefone, já acho que está falando com uma menininha, né? Chega lá na empresa, o pessoal, então, a gente tinha que, então, isso também me incomodava no começo, né? Aquele título, ah, ela vem a brava, olha, cuidado com a Sérgio que ela é brava. Depois eu absorvi isso, falei, ah, sou brava mesmo, e você? Aí, aí que eu assumi mais a história. Então, é isso, eu só tenho experiências boas, quer dizer, teve, ruins, mas o que mais me faz lembrar é as experiências boas. Visitei muitas agências, acho que, fui em quase todas, e o pessoal muito bacana, muito competente, a gente aprendeu muito com eles, a gente teve atritos também, e também tive a oportunidade de ajudá-los quando entrou o CGFIS, né? que deu muito problema aí para a gente. Então, assim, foi um contato muito, muito bom e conhecer muita gente bacana. Então, eu acho que é muito bom, foi muito bom e trabalharia de novo e voltaria. eu também gostaria que a Célia voltasse. Faz uma falta tremenda. Obrigada, viu, Célia? Eu gostaria também aqui, perante todos, agradecer muito a Célia, porque ela, nessa fase de férias mais prolongadas, deixou um pouquinho de lado as obras na casa, uma viagem aqui, uma viagem ali para estar aqui com a gente. Obrigada, viu, Célia? E foi, assim, minha professora na SFE. Quando eu entrei, era eu e a Renata, as duas novíssimas, tanto como engenheiras quanto na fiscalização, até na NEO, a gente não sabia quase nada. E a Célia e a Thelma foram ótimas professoras. A gente aprendeu muito e eu ainda continuo aprendendo. Tem volta e meia que eu ainda... Célia, me ajuda aqui. Me dá uma mãozinha aqui. Bom, mas agora eu gostaria de passar a palavra para a Camila, que a Camila também deve ter muita história para contar da geração. Ficou muitos anos na fiscalização da geração, hoje ela está como assessora da diretora Elisa, mas as histórias boas sempre ficam, não é, Camila? Boa tarde, gente. Bem, obrigada, Jaqueline, já pelo convite. Fico muito honrada de participar com vocês nesse evento. Tantas pessoas queridas aqui com quem eu trabalhei muitos anos, das agências estaduais. Bem, trabalhei na fiscalização da geração por quase 12 anos. Então, em 2007, foi quando eu entrei, era uma dinâmica de trabalho bastante diferente da que hoje a gente tem, e isso foi construído por todos nós que estamos aqui. Mas, em específico dessa história da mulher na fiscalização, acho que, até além da mulher, acho que a diversidade na fiscalização, no trabalho, nas vidas, ela promove, traz qualidade para a execução dos trabalhos, para os resultados, traz um bem-estar para quem está ali trabalhando. É um ambiente com diversidade de gênero, mas não só de gênero, mas de formação acadêmica, de experiências profissionais, de vivências, de locais diferentes do Brasil, tudo isso promove qualidade nos trabalhos e na convivência dos profissionais. Então, a questão do gênero é mais uma nesse universo e ela é importante porque, de fato, não há nada objetivo que restringe a atuação da mulher na fiscalização, assim como qualquer outro papel dentro da regulação. Pelo contrário, acho que cada vez mais esses métodos mais modernos de fiscalização que a ANEL vem implementando junto com as agências estaduais têm mostrado para a gente que quanto mais experiências e diversidade a gente tiver, melhor vai ser o resultado. Trabalhar com estratégia, com inteligência é diferente de força física. E olha lá, tem muita mulher que dá seu raio homem. Se você pegar uma lutadora e um homem que não domina técnicas de luta, ainda assim vai ser diferente. Mas acho que, assim, a fiscalização mudou muito e tem espaço hoje para diversos perfis, para os gêneros e para perfis também, inclusive para homens. Por muito tempo, as pessoas não queriam ir trabalhar na fiscalização porque tinha uma rotina e uma exigência de que houvesse disponibilidade para o trabalho de campo, para as viagens constantes. e isso, assim, algumas pessoas agradam muito, mas nem todas. Tem muitos homens que preferem, que gostariam de permanecer mais no escritório e fazer trabalhos diferenciados e agora tem espaço para fazer isso, com as novas técnicas, os novos métodos que estão sendo implementados. Então, está cada vez, acho que melhor, melhorou muito desde 2007, quando eu entrei para agora, as condições de trabalho, tanto para os homens quanto para as mulheres que queiram ir desempenhar essa atividade que cada vez mais é estratégica de aportar resultado para a qualidade do serviço de energia elétrica no país. E as experiências, elas têm diferenças porque a cultura nossa é essa, a gente ainda tem um contexto cultural ainda com bastante machismo, uma cultura patriarcal, etc. E isso se reflete, na minha experiência, e refletiu experiências no escritório e nas atividades de campo também. Que, aliás, eu gosto muito de sair do escritório e ir até onde a coisa real acontece, onde as instalações estão, onde as empresas estão ali, porque a gente sai da nossa zona de conforto, onde a gente tem guarida, tem apoio, e a gente vai para a condição de quem está ali empreendendo e fazendo o setor elétrico acontecer. Isso exige um exercício e nos dá uma experiência de empatia muito grande, que é sair ali, pegar aquelas regras mirabolantes que são pensadas no escritório em Brasília e checar como é que isso acontece lá, como é que é possível de viabilizar isso, as dificuldades que as empresas têm, que os operadores, de forma geral, têm para implementar aquilo. e, bem, não precisa ser homem ou ser mulher, qualquer um, desde que tenha as ferramentas, tenha a bagagem, conseguirá fazer isso bem. Mas tem algumas situações assim, anedotas, que acho que eu tive de experiência e que mostram como que o preconceito ou a restrição do espaço para quem é minoria em um grupo, elas acabam criando barreiras e marcando, às vezes, as pessoas. É muito comum, imagino que vocês devam ter exemplos disso também, sempre que... Isso acontece até hoje, quando eu ligo para alguém, ligo direto para uma empresa ou para um agente, é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas quem vai falar? É o estereótipo da mulher como secretária, como quem faz uma função de apoio e nem quem... E de não como a função de execução ou de decisão. Não que o papel de secretária seja melhor, pior, maior, mas é o estereótipo isso. Eu presumo que isso não aconteça com os homens. Situações de viagens, a Célia falou aqui. Eu não tive essa história da dupla, até porque na SFG nunca teve, na tradição, essa história de duplas fixas. A SFG teve por muitos anos, então sempre foi variado mesmo quem ia a campo com quem. Mas já teve a ocasião de um colega de trabalho ir até o superintendente e falar, muda a programação, por favor. E eu fui a única fiscal mulher por muitos anos na SFG, mas recentemente, não me lembro quanto, acho que em 2016, talvez chegou a Renata Nobre e agora tem outras lá. Que bom! Mas já ocorreu de um colega procurar o superintendente e falar, muda o planejamento, por favor, porque eu não vou viajar com a Camila porque a minha esposa tem ciúmes. Isso é uma situação muito ruim, porque é retirar, é recortar o papel profissional de alguém e substituir por um papel pessoal, sei lá do que imagina uma pessoa. Então, nessa questão de gênero, acho que o exercício que pode ser feito para melhorar, tanto pelas mulheres quanto pelos homens, é de entender que no exercício profissional é uma profissional, não é ali alguém que está lidando com a vida doméstica, com o papel de mãe, de esposa, de tia, de sei lá o quê, é o papel profissional e acho que quando as mulheres também tomam ciência e tomam propriedade disso, a gente aprende também a fazer esse recorte na nossa fala, sempre que alguém traz para um contorno da vida pessoal, não, eu sou uma profissional aqui, a gente vai tratar desse assunto. É claro que isso tem que ser feito com uma elegância, quanto mais humor, melhor, mais tranquilo é, mas ainda assim existem situações como essa e acho que essa reflexão que vocês trouxeram aqui para a programação é interessante, realmente nesse espírito de reflexão, porque quanto mais diversidade a gente tiver e quanto mais promoção de espaços para mulheres, para minorias de forma geral, mais criatividade a gente vai ter, mais solução de problemas de forma diferente e inovadora a gente vai ter e um ambiente mais agradável também, mais palatável para o dia a dia, porque a gente passa muito tempo no trabalho e se fechar em círculos, em grupos que só a norma está ali, no fundo é chato isso, você ouve sempre as mesmas conversas, as mesmas piadas, as mesmas... Então, a diversidade favorece as mulheres que cada vez mais querem ocupar e estão ocupando o espaço e aos homens também. Beneficia, se emocionar não é só... não poderia ser só um privilégio de mulheres, acho que os homens também se ressentem por às vezes quererem expressar uma emoção e se sentem constrangidos por conta da nossa cultura. Quanto mais a gente abrir o pensamento e o coração também, melhor vai ser para todo mundo. Bem, é isso. Obrigada, Camila. A Camila tocou em um assunto muito importante que é a reflexão. Às vezes, eu já até conversei isso com o Giacomo, com outras pessoas que trabalham com a gente, que a pessoa que não sofre o preconceito não sente o preconceito, porque só quem vive aquilo é que sente que ele aconteceu, os outros acabam nem percebendo. ter aquela delicadeza de ser mais sensível, refletir sobre o papel da mulher, refletir sobre um pouquinho dessa parte sentimental da mulher, que às vezes é um pouquinho mais aflorada, e pensar que a gente é igual, todos somos iguais, equidade de gênero. Somos todos iguais, temos sentimentos iguais, uns expressam mais, outros menos, mas a gente tem capacidade do mesmo jeito, tem disposição do mesmo jeito, tem gente boa, tem gente ruim, de qualquer gênero. E a gente tem também as pessoas que estão agora entrando na fiscalização, não é, Ludmilla? Vou passar a palavra para a Ludmilla para ela dar agora qual é essa visão de quem vem de fora da fiscalização, entrou agora. O que você acha das mulheres aí na fiscalização? eu sou uma caloura na área de fiscalização. Eu sou engenheira civil e fiz estágio, comecei na ANEL ainda, fazendo estágio na área de informações hidrológicas, e depois eu passei para a área de concessões e autorizações de geração, fiquei 13 anos nessa área, e desde setembro do ano passado eu estou atuando na área de fiscalização. Então, ainda não tenho histórias para contar como a Camila e a Célia e a Jaqueline daqui a pouco, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha percepção entrando nesse mundo da fiscalização. Então, depois de 13 anos trabalhando na concessão, entrar no mundo da fiscalização é um mundo de novas descobertas. Na área de concessão, você trabalha ali atendendo demandas do setor e, na fiscalização, a gente passa por uma mudança do nosso modelo mental. Na fiscalização, a gente descobre que a gente gera a nossa demanda, que a gente precisa definir o que a gente vai fazer, onde a gente vai atuar e que essa nossa atuação tem que estar alinhada com a diretoria, com os objetivos estratégicos da agência, tem que perceber as tendências do que está acontecendo no setor elétrico e tem que também dar uma resposta para a sociedade. Então, a minha primeira grande descoberta nesse mundo da fiscalização foi muito boa, que é mudar a forma como a gente pensa e estava acostumada a trabalhar durante muitos anos. Então, isso já me encantou, essa mudança. E a segunda percepção nesse novo universo é mudar algumas concepções que eu tive e já não tinha, porque a área de concepção já trabalhava muito perto da fiscalização, então, já era uma concepção que eu já tinha mudado, mas que por muito tempo eu tive e que eu imagino que ainda está presente em muitos profissionais da área que não atuam diretamente com a fiscalização, que é, na verdade, aquele modelo antigo de fiscalização em que você tem que passar muito tempo em campo, que o objetivo é ficar em campo olhando todas as usinas. E a gente percebe nesse novo universo que isso não é mais a nossa realidade. A fiscalização hoje tem um olhar muito mais estratégico, muito mais inteligente. E esse novo modelo a gente precisa falar e falar novamente e divulgar que é para a gente quebrar aquela percepção do fiscal que mora em campo, que só fica em campo e que não contribui de uma forma mais forte no processo de regulação. Então, acho que essa grande descoberta e o que motiva as pessoas às vezes não quererem trabalhar com a fiscalização, e aí eu falo pessoa mesmo, acho que o que a Camila colocou é muito importante. Essa questão do não querer viajar ou às vezes querer fazer um trabalho de campo, eu acho que, independente do sexo, é da pessoa, é do perfil da pessoa. Tem gente que gosta de fazer viagens, tem gente que gosta de ficar em uma atividade diferenciada. Então, é importante, a gente que está envolvido nessa nova visão de fiscalização, a gente sempre está falando sobre isso. A fiscalização hoje é muito diferente. e isso é um atrativo para que as pessoas queiram trabalhar. A fiscalização, ela cumpre um papel muito forte no processo de regulação. Fiscalização também é regulação. As nossas atividades, elas estão ali no ciclo, no ciclo da regulação. Então, quando a gente atua no processo de fiscalização, a gente está contribuindo para verificar se os regulamentos foram feitos adequadamente. e as informações que a gente coleta em campo, elas são essenciais para retroalimentar esse processo. São as nossas informações, é a nossa vivência no processo de investigação e de fiscalização que contribui para que a gente tenha regulamentos cada vez melhores. Então, essa nova descoberta, essa vivência da fiscalização é algo que eu tenho tido cada vez mais entusiasmo. e eu acho que é válido a gente sempre falar isso, falar desse novo modelo para despertar esse entusiasmo em outros servidores também, para que eles possam ver a fiscalização não como o cara chato que isso está ali para emitir multa, quase como um guarda de trânsito. Não, a nossa atividade de fiscalização é uma atividade muito importante, que tem muita estratégia e que contribui muito no processo de regulação. Então, na verdade, a minha fala tem pouco de experiência, mas muito de entusiasmo. Mostrar assim que a descoberta, a minha vivência na fiscalização tem sido algo que me deixa animada a cada dia. Obrigada. Obrigada, Ludmilla. Vocês perceberam que na fala da Ludmilla só tem coisa boa da fiscalização? Você viu que em nenhum momento ela falou assim, olha, não fui bem recebida, olha, por ser mulher, isso e aquilo? Normal, gente. Hoje está muito melhor. Vocês não têm ideia de quanto está melhor para a gente. As mulheres que estão aqui, tem várias fiscais aí nas agências estaduais, tem a Érica aqui também, está agora como fiscal nossa aí. A gente percebe essa mudança, a gente percebe que, hoje em dia, a gente já é vista mais como igual, porque o trabalho é igual. Esse nosso novo modelo de fiscalização, ele não é só força física, não é só passar muito tempo fora de casa, apesar que eu adoro, a Célia também, gente, ela adora, que eu sei. Inclusive, quando a gente começou com essa mudança toda, a gente foi divididos lá em bloquinhos, você vai para monitoramento, esse grupo aqui vai ficar com análise, esse grupo aqui na fiscalização e deixaram a Célia fora da fiscalização, foi para o monitoramento. Ela trabalhou pesado e tudo, mas ela falava, gente, eu quero voltar para ir fiscalizar, eu quero... Então, é perfil, é o perfil da pessoa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente tem tantos outros trabalhos além da ida a campo dentro da fiscalização, que está todo mundo se inteirando agora, todo mundo está vendo que a fiscalização tem muito mais de inteligência do que cara, a crachá, como costumam dizer para a gente, fiscalização é cara a crachá. Não, não é mais não. A gente é talvez plano de melhorias crachá, mas tudo bem, a gente vai tentando mudar um pouco isso aí também, porque a gente estuda muito, a gente analisa muito a empresa, a gente tenta fazer as coisas com inteligência. Por isso que a gente pode trazer outras pessoas que não tenham o perfil de ir a campo para trabalhar com a gente, incentivar, pessoal, incentive suas filhas, incentiva os seus filhos, que eles façam engenharia. O Diá, como sempre costuma dizer, aqui na SFE, a gente não tem problema com o preconceito contra a mulher, o problema é que tem pouca engenheira para entrar aqui e vão formar mais engenheiras, então. A gente percebe, historicamente, que há uns 30, 40 anos atrás, se formavam poucas mulheres, tinham nível superior, poucas. hoje em dia, eu acho que, pelas últimas pesquisas, é mais da metade dos formandos, hoje em dia, são mulheres. Dentro da engenharia, passou ali de uns 4% ou 5% para uns 20 e poucos. Foi uma melhora expressiva, mas ainda tem muito campo para melhorar. Eu acredito que, eu inclusive tenho casos desses na família, que os pais mesmo direcionam os filhos e as filhas, muito para... As meninas têm as coisas de meninas, os meninos têm as coisas de meninos, e não é nem só por ser rosa ou ser azul, é para desenvolver algumas habilidades, que, às vezes, a gente não desenvolve isso quando a gente é criança. A Célia sempre costuma dizer que temos problema em discutir entre as mulheres porque não fomos acostumados a brincar em equipe. A gente brincava cada um com a sua boneca e os meninos iam todos jogar futebol juntos. E as meninas, não, não tem essa brincadeira de grupo, é duas brincando uma bonequinha aqui, outra ali, eu fazendo outras coisas. Isso, a gente acha que é uma bobeira, alguma coisa assim, mas tem que abrir para as crianças, para elas desenvolverem todas as habilidades, todas. Meu pai mesmo era uma pessoa que achava que eu não precisava aprender a dirigir porque eu era menina, eu fui aprender, depois, quando estava na faculdade, o meu irmão com 13 anos dirigia. Então, você tem que ir quebrando barreiras, você tem que ir incentivando as crianças de que elas são iguais, não tem gênero, todo mundo é igual, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas habilidades, mas desenvolvendo. E aqui dentro da fiscalização, da SFE principalmente, eu só vi exemplos bons de tratamento com as mulheres, de tratamento de diversidade, de minorias. a gente sempre, na SFE, eu nunca tive problema algum, desde o momento em que eu cheguei. Claro que, naqueles anos atrás, as pessoas eram um pouco mais resistentes, não é sério? Tinha um pouquinho, mas a gente já também passou por isso, de sortear fiscalização, e aí passou-se a sortear duplas. Aí, alguém tem alguma coisa contra? Eu, o que foi? Não viajo com mulher. Questão do ciúme, da esposa, com certeza, não é? Mas isso foram coisas que foram quebrando com o tempo. Por quê? Porque os demais acharam aquilo tão ridículo, todo mundo ficou tão chocado com aquilo, que a pessoa ficou constrangida de ter tido aquele pensamento. E isso vai quebrando com o tempo, isso vai melhorando. São paradigmas que a gente quebra, inclusive com a fiscalização. Esse paradigma de que fiscalização é em campo, cara, crachá, vê se a regulação está sendo atendida ou não, está quebrando também. a gente está voltando e dizendo, regulação, seu procedimento aqui não está legal, a gente precisa mudar. Olha, isso aqui não é aplicável, isso aqui vocês precisam melhorar. Então, a gente tem que trabalhar junto com a regulação, a gente tem que trabalhar em conjunto, em equipe, a gente tem que aprender a jogar futebol, jogar para brincar, sem se machucar, não é, Giacomo? Sem quebrar, sem quebrar tornozelo, sem se machucar, por favor, que a SFA já está desfalcada. Mas a ideia é essa, é trabalho em equipe, é todo mundo trabalhando junto para melhorar. E, nesse novo modelo nosso de fiscalização, tem espaço para tudo isso. Tem espaço para quem gosta de ir em campo, tem espaço para quem gosta de desenvolver trabalho dentro do escritório, tem espaço para aquele que é ali, da regulação. A gente até, o Giacomo brinca, que a análise, que é o nosso grupo de análise lá da SFA, é a regulação da fiscalização, porque a gente acaba lidando muito com a regulação e acaba passando isso também para as áreas de regulação, que são as melhorias, que é muito provavelmente um novo produto de vocês aí da agência reguladora, que vão nos apoiar aí, que vocês também têm muita experiência nessa área, não é? É muito bom. Mas o recado que eu gostaria de deixar aqui para todos, eu sei que todos aí vão ser pais novamente, já são pais, já são avós, de tentar deixar que as mulheres elas trabalhem de forma tranquila. Como era para ser esse bate-papo aqui? Era para ser um bate-papo tranquilo. Você conseguir conversar com mulheres, que mulheres, às vezes, que já tiveram muitas experiências de preconceito dentro da fiscalização, de preconceito, você conseguir conversar normal, sem, como a Nubi de Mila falou, sem precisar falar uma palavra de que eu sou mulher. É isso, é para ser normal, eu não preciso ficar dizendo, gente, eu sou mulher, eu preciso de um espaço. Era para ser natural e ser normal. Eu cheguei uma vez em uma fiscalização lá em São Paulo, com a Thelma, uns anos atrás, a Thelma foi para uma subestação, eu fui para a outra. Eu cheguei na subestação, o eletricista que abria a subestação para a gente, eu cheguei, eu encostei, eu falei assim, eu vim aqui para fazer a fiscalização da subestação, eu falei, ah, tudo bem, então vamos esperar o seu responsável. Eu falei, desculpa, mas a responsável sou eu. A pessoa fica até meio sem jeito, porque não é por mal, eu entendo que isso está entranhado na gente, a gente às vezes é machista, a gente mesmo, às vezes tem uma piada, tem uma brincadeira, que às vezes não é piada, piada é só para quem conta, a pessoa que sofreu a piada não acha graça, ela não acha bonito isso, ela vai ficar com ela, às vezes ri, para não ficar mais constrangida ainda. Eu até recentemente até contei para o Giacomo, eu passei por uma situação numa reunião em que os senhores da empresa entregaram um cartão para todas as pessoas, menos para mim, porque eu era a única mulher da mesa. Aí chegou o estagiário e sentou, eles deram o cartão para o estagiário, porque era um menino. Falei, gente, pelo amor de Deus, só que, olha o fato interessante, ninguém percebeu, a única pessoa que percebeu foi o Taroko, que também não falou nada. Depois, quando eu comentei, ele falou, foi aquela empresa, eu vi, falei, então, por que você não falou nada? É uma coisa, é isso que eu falo da pessoa que sofre o preconceito, a que não sofre não percebe, porque às vezes é uma coisa pequena, é uma piadinha que alguém faz, é uma risadinha, é um negócio assim, ah, porque é mulher, ah, essa coisa, deixa ela, é ela, menina precisa de mais disso, mais daquilo. Não, gente, é a mesma coisa, e a gente não precisa passar por esses constrangimentos, tem que ser normal, tem que ser natural. Eu acredito que as meninas aqui que participam de fiscalização também, meninas, eu prometi que eu não ia falar meninas, porque é outra coisa que eu tenho o costume de falar sempre, as meninas, as meninas da SFE, as meninas, a gente mesmo, às vezes, fala assim, a gente não fala, as fiscais, como a gente fala para os meninos, a gente tem muita história para contar aqui, e essas histórias, elas têm que passar para as outras pessoas, você tem que passar para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas começarem a repensar, é refletir, é refletindo sobre o assunto, eu sei que às vezes parece chato, eu já ouvi isso lá de algum colega da SFE que me falou assim, e é feminista, gente, eu não sou feminista, eu nem sei direito o que é ser feminista, na verdade, eu nunca pensei sobre esse assunto, eu só percebo algumas coisas que a gente passa pelo preconceito e que eu não acho legal, e se eu não acho legal, eu vou falar, eu acho que todas as mulheres têm que falar, não, gostei, não gostei, não gostei desse teu jeito, não gostei desse teu abracinho meio sem noção, não gostei, não quero assim, vamos conversar de igual para igual, vamos ser profissional, às vezes é como a Camila falou, às vezes a gente fica assim, tenta ser mais gentil possível para não criar constrangimento, mas a gente se sentiu constrangida, se a gente se sentiu constrangida, a gente precisa falar, e às vezes, eu já ouvi isso também de outras pessoas, é que a tal menina lá ela é muito brava, muito machona, porque é como a Célia falou, se a gente não chegar e se impor, a gente precisa se impor muito mais do que um homem para ser respeitada, precisa disso? Não precisa? A gente está lá como fiscal, a gente tem que ser respeitada como qualquer outro fiscal, a gente não precisa ser mais forte, mais do que os outros, porque os outros fiscais homens quando chegam são respeitados, alguns não muito, mas a maioria é, a gente sabe que tem uma outra que nos chama até de leoa, não é? Leoas, a gente chegou uma vez na fiscalização e aí um colega nosso falou assim, ele é muito gentil, e a gente sabe que a gentileza às vezes o agente leva de um pensamento que a gente está meio fraco, então eu sou muito gentil, muito gentil, eles não queriam entregar a documentação, não queriam apresentar nada, aí ele falou para o pessoal da agência, estávamos eu e a Célia, ele falou assim, olha, se vocês não entregarem essa documentação, eu vou soltar as minhas leoas, porque a gente já tinha a fama de ser ruim, de brigar, de se não der, acabou a fiscalização, porque tem horas que a gente tem que falar isso, porque a gente não é respeitada, e aí a gente passa daquele patamar de ser dura para ser a brava, para ser a leoa, para poder ser respeitada, não deve ser assim, não podia ser assim, não precisa ser assim, e eu espero que não seja, espero que todas consigam fazer as fiscalizações com tranquilidade, que sejamos todos iguais, todos com esse sentimento de fazer o melhor trabalho independente do gênero. Obrigada, pessoal. Alguém quer contar alguma historinha? Quer alguém ter alguma história de fiscalização? Tem? Eu vi que você estava ali bem feliz. Sandra, você não quer pegar o microfone e falar um pouquinho, não? A Sandra acabou de chegar na fiscalização e ela está tendo essas primeiras... Fiscalização da SFE que vai a campo, porque ela era da SFF, e ela sempre tem uma palavra boa para falar, eu adoro as palavras da Sandra. Mas, Sandra, por favor. Obrigada. Obrigada pelas palavras gentis, Jaqueline. Eu sou relativamente nova na SFE, mas já sou antiga de fiscalização na ANEL. Eu trabalhei 10 anos na fiscalização da SFF. Lá eu era da equipe que não ia a campo, mas eu tinha essa fama de quem... Essa aí tem sangue nos olhos, as pessoas falavam para mim. E aí, quando eu cheguei na SFE, alguém falou para mim, ah, chegou uma outra leoa. Então, eu sou dessa... que tem essa fama. Bom, eu acho que o que a Jaqueline falou aí tem uma verdade. E eu falei isso para o meu filho há pouco tempo, né? Ele falou, eu não entendo essa coisa que vocês falam de preconceito, de discriminação, eu não percebo isso. E eu disse a ele o seguinte, você não vai perceber nunca, porque você é um homem, você é branco e você é classe média. Então, você não vai perceber o preconceito. Mas, no dia a dia, eu trabalhei, sempre trabalhei. Alguns momentos, eu tive que ser mais enérgica, tive que mostrar realmente quem é que estava no comando da situação. Mas, uma coisa que foi mais marcante na minha história de anel e que fez, inclusive, eu decidi mudar de área, que era uma área que eu trabalhava muito e eu gostava e achava que eu nunca ia mudar. Nós tivemos algumas mudanças de liderança e tinha um trabalho que ficou para mim, que era prioridade, era uma determinação da diretoria e eu pedi para a equipe ceder um contrato de credenciamento para a gente concluir, que era um trabalho muito difícil. E não cediam, não cediam, e eu fiquei insistindo. E, um dia, eu fui mais enérgica. Eu falei, olha, eu vou levar para o superintendente e vocês vão ter que responder isso para a diretoria, porque é uma questão séria. Nós temos prazos. Aí, uma pessoa olhou para a outra, dois homens conversando, no meio daquela sala gigante, e falou, é melhor a gente ceder, porque ela já está, olha como ela já está falando, ela está ficando nervosa. Quer dizer, a minha situação como profissional, como fiscal, que tinha um compromisso com aquela questão que era muito séria, ela foi totalmente lançada fora ali. Eu passei a ser uma, ela, né? Ela, nervosa, amegera, intransigente. E isso, para mim, foi marcante, porque, naquele dia, eu saí de lá e fui no RH. E eu falei, eu não quero mais ficar nessa área depois de dez anos, porque acho que em toda a minha história, na ANEL, foi o dia que eu fui mais desrespeitada como profissional. Então, esse, para mim, foi um momento crítico. Agora, na SFI, eu já cheguei, fiscal, né, tarimbada, não conhecia os assuntos, mas tinha já uma postura de fiscal. e eu não, às vezes, eu vejo, assim, algumas piadinhas que os nossos colegas fiscais homens não vão entender que aquilo é uma sede moral, mas que eu percebo, mas eu não deixo a bola cair, não, sabe? Muitas vezes, eu também falo algumas piadinhas para eles, que eles ficam meio constrangidos, para eles verem que aquilo me atingiu. E, algumas vezes, eu falo, você não percebe isso, porque você não passou por isso, você não é discriminado. mas eu, inclusive, eu levei para a escola do meu filho a proposta de a gente levar, lá tem um projeto que chama Um Leitor na Minha Família, e eu propus que a gente fizesse diferente esse ano, a gente levasse profissionais, homens e mulheres, para falar das suas dificuldades. Por exemplo, a maior parte de professores são mulheres. Então, como o professor homem se vê ali naquele contexto? Nós que trabalhamos na ANEL, nós somos 26% do quadro, como nós sentimos nesse quadro? Então, eu acho que nós temos muito que evoluir, na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, mas não basta só a educação da casa, porque eles sofrem a influência externa. o meu filho tem 24 anos e ele é um cara extremamente preconceituoso e ele foi a vida inteira educado só por mim. Ele fala de uma forma negativa das mulheres e isso é uma coisa que me deixa abismada, porque não foi isso que eu ensinei, não foi isso que ele viveu, mas o mundo da rua ensina diferente. eu acho que os desafios são esses e acho que nós, mulheres, a gente tem que fazer isso mesmo, não gostei, não gostei, sabe? É coisa simples, quando a gente chega, agora ficou bonita a fiscalização, porque você chegou, a única qualidade que você levou foi o seu aspecto físico, eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que combater. Não, a fiscalização ficou melhor porque eu cheguei com a minha qualificação técnica, com a minha atitude proativa, então ela vai ser melhor, porque ela tem essas coisas a serem acrescentadas. É um perigo, viu, ouvir o microfone para mim, porque eu não paro nunca. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra. Obrigada, gente. Obrigada às nossas estagiárias, meninas aí também, que a gente tem algumas boas estagiárias e a Clara chegando agora, não é, Clara? Fazendo um bom trabalho, tenho certeza. Obrigada, pessoal. Acho que ainda tem alguma questão, não é? Alguém da plateia? Temos alguns minutos? Só conferir. Temos cinco minutos ainda, caso queiram se manifestar. Temos uma questão aqui à frente. Boa tarde a todos. Ricardo, Darcesp. Essa questão do mundo feminino, para mim, é uma questão bastante difícil. Tenho duas filhas crescidas. Elas me ensinaram muito, realmente. Vira e mexe, elas me acusam de machista. Você não entendeu nada? Tudo bem, a gente vai vivendo, vai mudando e vai aprendendo. Eu fui parte dessa formação cultural, minha família é tradicional, o homem tem mais vantagem, a mulher não. A formação que procurei dar para minhas filhas foi um pouco mais igualitária, principalmente porque elas, no colégio, desde cedo, assumiram posições feministas e questionavam tudo. Era aquela questão até às vezes muito chata, de dizer aquelas coisas que não tinham nada a ver. Agora, eu acho que o que vocês estão colocando é muito útil. Agora, muito interessante, eu acho que, como vocês colocaram, acho que tem que mostrar desagrado, mostrar certo constrangimento. Agora, eu me reporto um pouco ao que a Sandra falou agora. A coisa que, eu não sei, isso aqui, para mim, é uma coisa que eu falo e eu acho que não é machismo, não. Eu dizer, puxa vida, às vezes eu falo, nós tivemos um concurso agora que não entraram ainda, só entrou o homem. Eu lamento, porque eu acho que a presença feminina alega o ambiente. E não é, é pessoas diferentes. Aquilo que você deu para o recado que ficou mais bonito, eu acho que é um elogio pela sensibilidade, não por ser machista, mas eu acho importante, eu sempre digo para a turma, puxa, nós temos poucas mulheres. É pena, porque o clima trazido para nós é um pouco diferente, ou pela emotividade, ou pela, pelo mundo que a gente vive, está trazendo uma coisa nova. Então, eu queria ressaltar também essa posição que muitas vezes nós temos homens de tratar algumas coisas que podem parecer um pouco constrangedoras, mas que para a gente, para muitos de nós, já não é. É uma forma, inclusive, de reconhecimento. Eu acho, talvez, eu fiquei surpreso quando você me falou isso, que a pessoa da fiscalização ficou mais bonita, que você não gostou. Não, eu acho que, para mim, realmente, ter a presença feminina em uma reunião melhora o astral da reunião. Está bom, os dois, os dois, os dois, os dois, mas é que, realmente é isso. Agora, eu acho que as mulheres têm realmente muito continuado, tanto, e os homens também, de se questionando, eu acho que todo questionamento é importante, mas também tem o outro lado extremo, que às vezes eu sinto nas minhas próprias filhas, exageram na crítica. Às vezes, você tem uma postura de uma raiva, qualquer coisa, que você dirige a tanto homens e as mulheres, mas você falar com elas, não, você é machista, entendeu? Então, aqui tem todos esses lados, só queria trazer esse outro lado do homem que, muitas vezes, está preocupado com a presença feminina e tem atitudes ruins ou boas, mas que são para o homem e para a mulher, mas as mulheres sentem diferente e acho que isso é prova de machismo. Então, eu queria trazer o outro lado da moeda, mas dizer de qualquer modo isso é importante. E hoje, as mulheres já avançaram muito, só queria trazer um novo dado. Se falou muito na diversidade e os outros, se os outros aí elementos, né, dos signos diferentes, né, os transgênicos, os homossexuais, as lésbicas, também não tem direito, essa diversidade não é importante e aí todos nós temos os nossos problemas ainda, muito sérios. Talvez hoje a relação seja diferente, mas o tratamento, hoje essa questão não foi levantada, mas temos fiscais homossexuais, será que, qual seria o problema? Só estou, talvez no próximo Enafide a gente fale um pouco disso, mas é isso, eu queria de qualquer modo cumprimentar, mas levar essas poucas, algumas poucas ponderações que eu estou fazendo para levar um pouco do que eu sinto nessa questão. Obrigado. Obrigada, Ricardo, eu concordo plenamente com você, diversidade de gêneros é qualquer gênero, não é só homem e mulher, é transgênico, é LGBT e todas as outras siglas que eu não sei. E outra coisa, o elogio, só é elogio quando a pessoa gosta, se ela não gosta que você diga alguma coisa, você passa a não dizer, não é? Se ela não gosta que diga que o ambiente ficou mais florido, porque ela chegou, a gente não diz, como a gente diz para um homem que não gosta de falar de futebol quando o time dele perdeu, você não vai tocar no assunto, elogio, só é elogio quando a outra pessoa gosta, se a outra pessoa não gosta, não é elogio. É, mas assim, é normal, tem gente que adora, eu posso dizer que está florida, eu estou amando, você está linda, adoro, como o ambiente ficou mais cheiroso, eu adoro, sou cheirosa mesmo, é assim, eu gosto, mas tem gente que não gosta, como você falou, tem pessoas radicais, como a sua filha, tem pessoas que sentem que estão sendo menosprezadas com algum tipo que acha que é elogio, tem gente que gosta de levar uma subiu na rua, tem gente que não gosta, tem gente que gosta que mexa, porque aí, ah, então eu estou bonitona, tem gente que não gosta, mas é como qualquer outra pessoa, como você às vezes pode não gostar que fale alguma coisa que te deixe constrangido, às vezes a pessoa está achando que é um elogio e não é, mas aí você vai conhecendo como pessoa, só não tem que achar muito que é por coisa de gênero, de coisa, a gente tem que começar a levar as coisas mais naturais. É difícil para a gente, porque eu acho que se não tivesse radicalismo, a gente não estava conversando sobre isso agora. Se não tivesse as radicais queimando o sutiã e fazendo o algazarra, ia ficar tudo na mesma. Eu nunca vi revolução sem guerra, para mim não existe, a revolução sempre envolve uma guerrinha, uma coisinha ali, que é para poder fazer as pessoas pensarem e saírem da zona de conforto. Então, a gente repensa e conversa, e quem sabe no próximo Enafide outras diversidades de gênero. Obrigada. Bom, tivemos um rico debate neste primeiro painel, agradecemos a Jaqueline pela moderação, permanece conosco aqui no palco, pois ficará também para o próximo painel. As demais componentes, agradecemos a presença, a participação, são convidadas a ocuparem seus lugares na plateia para a continuidade da programação. Obrigado. 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 Bom, senhoras e senhores, daremos início ao segundo painel. Ele traz o tema Cenários, Perspectivas e Diretrizes da Fiscalização e Agências Estaduais. Convidamos para a composição do palco o assessor da Diretoria da ANEL, o senhor Renato Abdala Afonso, que será o moderador deste painel. Convidamos o superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, Giacomo Almeida. Já conosco na mesa, a superintendente adjunta de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a senhora Jaqueline Godoy. Convidamos o superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, André Rueli. O superintendente adjunto de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, o senhor André Rueli já está conosco. Convidamos também o senhor Gustavo Mangueira, está presente? Bem-vindo. E para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra o moderador senhor Renato Abdala Afonso. Boa tarde a todos. Fui convidado aqui pelo Giacomo, que era meu chefe até pouco tempo atrás. Acho que, para quem não me conhece, meu nome é Renato Abdala, eu trabalhei por 12 anos na SFE e, ainda que eu tenha trabalhado na SFE esse tempo todo, eu nunca trabalhei diretamente com a questão da descentralização lá na área. Eu era, trabalhava no núcleo de fiscalização de serviços de transmissão. Conhecia do tema, a gente sempre ouvia ele falar, mas nunca me envolvi. E, engraçado, como é que são as coisas, que depois de um tempo, quando eu fui convidado para assumir o cargo lá na assessoria, junto ao governador do diretor Sandoval, uma das primeiras atribuições que ele me passou foi participar da comissão de descentralização. E eu venho falar um pouco aqui hoje sobre essa comissão que foi criada no ano passado e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e a expectativa no curto e médio prazo do trabalho que está sendo feito. e eu quero deixar essa apresentação ser bem descontraída. Se vocês quiserem fazer perguntas durante, eu não sei como é que é essa questão de moderação, eu estou muito familiarizado, mas acredito que se fluir assim, flui melhor. Se vocês quiserem levantar a mão para fazer perguntas, vou deixar para o final também. Eu não garanto que eu vou conseguir responder todas, mas a equipe aqui com certeza vai. Eles também participam da comissão que foi criada. e eu vou pedir licença que eu vou falar ali de cima porque, por causa do laser, eu acho que é melhor para mostrar alguns gráficos que foram gerados. Obrigado. Bom, então, só dando início, vamos contextualizando a questão da descentralização, que hoje o modelo já foi previsto lá na lei de criação da agência, a lei 9.427, de 1996. E com essas premissas aí, a primeira delas, controle de resultados voltados para eficiência, e regulamentada hoje na NEO, pela resolução 417, de 2010, salvo engano, essa é a terceira resolução que regulamenta o tema, as outras duas anteriores já foram revogadas, uma contraprestação voltada para custo de referência, e aí a gente paga agora por produto, não mais por disponibilidade das agências, e o homem à hora como métrica para mensurar os valores de cada produto. E aí, eu faço um destaque que quando eu estava na SFE, eu assumi uma coordenação lá do grupo de instrução do processo decisório, e uma das atividades que a gente tinha lá, junto com a equipe de descentralização, era tentar mensurar o homem à hora para alguns produtos específicos, como relatório de fiscalização, exposição de motivos. e não era um trabalho muito fácil, não. Eu sei que isso hoje é uma dificuldade, a gente tem reclamação por parte das agências do valor estipulado, a gente entende as dificuldades, mas é um trabalho que a gente está tentando evoluir, e acho que com certeza chegar ao equilíbrio nessa mensuração. E a gente também tem como premissa que a vinculação do convênio de cooperação hoje é firmado por prazo indeterminado, atendendo aos critérios lá do artigo 39 da resolução, de todos os critérios de... Tem lá as descrições de questões físicas, independência da agência, administrativa, financeira, tudo, o convênio é assinado por pazo indeterminado. Isso dá uma assegurança na relação da união com os estados também. E a delegação, conferida por os estados, que atendem esses critérios, que possuem serviços técnicos, administrativos, competentes, organizados, e emparelhados para a execução das suas atividades. E como é que hoje há a descentralização lá na ANEL? A descentralização, ela permeia oito áreas da ANEL. A gente tem as áreas aí indicadas, SFE, SFG, SMA, a antiga SCR, que hoje chama AID, que é a Assessoria Institucional da Diretoria, a SLC, a SAF, a SGE, que é a Secretaria Geral, e a própria Diretoria. Mas hoje as unidades que descentralizam as atividades, a gente só tem quatro, que é a SFE, SFG, SMA e AID, a antiga SCR. E, no passado recente, a gente tinha a SFF também, que descentralizava as suas atividades, hoje não descentraliza mais, a SPE, uma área de comunicação extinta também, e a SCT. Eu vou levantar mais tarde uns gráficos que eu estou trazendo, que diz respeito a quantos servidores das agências a gente possui dedicados à questão da descentralização com cada unidade organizacional. Na ANEL, a gente tem hoje dedicados nas áreas cerca de 18 servidores. E isso, eu não estou contando questões dos diretores, assessores, a SGE no processo e as lideranças. Então, a gente fez esse levantamento, que foi até um trabalho da comissão, para saber quantos servidores dedicados a gente possui em cada área. E esse número foi o alcançado de 18 servidores em novembro de 2018, no ano passado. Bom, opa, bom, o panorama atual da fiscalização, da descentralização, hoje a gente possui 10 agências conveniadas, mas a agência lá de Alagoas ainda não possui contrato de metas. E a gente possui dois acordos de interesse, que ela está do Acre e de Tocantins. O presidente da comissão é o diretor Sandoval. E o Sandoval, para quem conhece, ele já foi superintendente da SFE há pouco tempo, ele é um grande defensor do modelo. Então, assim, vocês podem ter certeza que ele vai fazer de tudo para fortalecer. A gente sabe dos problemas que existem, mas, mesmo assim, o Sandoval, ele quer aumentar esse panorama hoje da descentralização, ele quer expandir, quer firmar novos convênios com novos estados, fazer novos acordos de interesse, ele quer fortalecer esse modelo. Tanto que a previsão para o futuro, talvez em 2019 ou um pouco depois, é ampliar de 10 para quase 14 agências conveniadas, com três novos convênios, que seriam lá o do Acre, que hoje está com um acordo de interesse, Tocantins e o de Sergipe, e criar novos, fazer nove, quatro acordos de interesses, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Piauí. Essa é uma previsão de atuação da agência, de expansão desses convênios. Bom, e, como eu disse, o Sandoval, ele vê com bons olhos a questão da descentralização e os benefícios que existem dessa relação, eles são conhecidos por todos, mas vale a pena aqui frisar alguns, que é ampliar a capacidade de atuação da ANEL. A agência em si é uma grande fonte de informações, pelo fato de vocês conhecerem as variáveis locais, vocês estarem próximos dos consumidores, vocês possuírem uma velocidade de atuação muito maior do que a ANEL, principalmente nas demandas de emergência, de urgência, que a gente demanda, falou, olha, atua lá, e isso é muito importante. Essa troca de experiência, como é feita anualmente nos workshops, em visitas, e no relacionamento cotidiano, isso é muito importante, isso enriquece muito o trabalho, isso facilita muito, faz a gente crescer, e fazem vocês crescerem também. E essa questão também que foge um pouco da alçada técnica, mas do relacionamento político e institucional de um ente federal, da federação, da União, com os estados, criar essa questão de compromisso, firmar esse compromisso de atuar em prol da qualidade do serviço, tudo que permeia o âmbito da atuação das agências estaduais e da própria ANEL. E aí, só destacando, como eu disse, que a gente lá na ANEL, principalmente com a chegada do... com a composição da nova diretoria, de fortalecer o modelo, a gente vê aqui uma evolução de investimentos nos últimos anos, no processo de descentralização, bem expressiva, principalmente de 2017 para 2018, a gente pode perceber que teve um incremento de 75%. Eu não lembro exatamente quando agora, mas acho que no segundo semestre de 2018, teve alguma parte do orçamento que estava represado pelo governo, que foi devolvido para a ANEL, e aí a atuação da diretoria, na hora, foi, vamos colocar isso lá na descentralização, o máximo que a gente puder, firmar novos produtos, estabelecer novos produtos, chamamos as áreas técnicas, aonde que a gente pode encaixar esse orçamento aqui e tudo, porque uma vez matriculado esse valor lá, fica mais difícil tirar depois, porque a gente sabe que essa questão do contingenciamento é uma questão que afeta você diretamente, quando tem os contingenciamentos. Infelizmente, às vezes, a gente tem que tirar o dinheiro do processo de descentralização quando tem esses contingenciamentos, e isso é ruim para todo mundo, não só para vocês, mas para a ANEL, para a sociedade, para todo mundo. E agora, falando um pouquinho da comissão, como eu disse, em junho do ano passado, na reunião administrativa, a diretoria autorizou a criação da comissão, e que já fosse dada início aos trabalhos. Oficialmente, a comissão foi criada por meio da portaria 5564, de janeiro desse ano, mas os trabalhos já se iniciaram de imediato, lá em 2018, com o objetivo de reavaliar o modelo mesmo, focado mais na qualidade do serviço, diminuir esses custos transacionais. A gente sabe hoje que a gente tem contrato de meta com uma área, mas quem realiza o empenho é outro, quem paga é outro, e isso envolve um monte de gente, talvez isso tenha, está trazendo um custo grande aqui para a ANEL, e aí dificuldades operacionais. E, assim, como eu coloquei, essa última frase é uma frase do próprio diretor que ele fala o seguinte, que ele quer que a descentralização seja vista como uma questão estratégica, não só pela liderança interna das áreas, como toda agência e por toda a sociedade. E, para fazer isso, um dos pontos que eu vou citar também logo à frente é a questão de um plano de comunicação das próprias agências estaduais, junto à sociedade, se valorizar mais, mostrar o que é feito pelas agências, seja por meio das redes sociais, sítio na internet, entre outras ações que a gente vai conversar um pouquinho à frente. Aí, como eu falei, o Sandoval, o diretor-presidente da comissão, e essa comissão é uma comissão bem ampla, envolve pelo menos um assessor de cada diretor, envolve a Procuradoria Federal e as demais áreas que são envolvidas no processo. Como eu disse anteriormente, a SAP, a assessoria institucional, a SFE, a SFF, a SFG, a CLC, a SMA. Acredito que aqui presente temos a SMA, a SFE, a SFG, a Ludmila, não sei se já foi, mas essa é a composição da comissão. Bom, então, os trabalhos se iniciaram lá em 2018, em junho foi a autorização para a criação da comissão e foram realizadas seis reuniões com toda essa equipe e a gente tem uma dificuldade normal e intrínseca do processo de reunir todo mundo diante dos desafios e compromissos que cada liderança, cada servidor tem, mas conseguimos fazer seis reuniões. Em todas as reuniões o diretor esteve presente, que hoje em dia a gente sabe como é a agenda de um diretor, é difícil, e ele faz, por isso que eu reforço aqui que ele faz questão, ele fez questão de estar presente em todas essas reuniões para conduzir, liderar, ele quer estar bem perto para desenvolver esse trabalho. A gente teve uma reunião técnica realizada em novembro do ano passado, onde a gente consegue juntar todos os outros diretores, desculpe, realizada em novembro do ano passado. bom, e aí, o trabalho, ele se desenvolveu primeiramente fazendo um diagnóstico internamente, ou seja, o que a ANEL, as áreas organizacionais, acham da descentralização. Desculpe. E aí, a gente trouxe aqui algumas dificuldades que foram elencadas no âmbito das áreas. Então, a primeira parte que a gente levantou foi assim, olha, cada área aqui da ANEL, aquelas oito envolvidas no processo, levante quais são as dificuldades, o que vocês acham que deve ser melhorado. E a gente fez um compilado aqui das principais, tem mais coisa, mas essas aqui são as principais que a gente tem dificuldades. e acredito, não, tenho certeza de que algum desses itens vocês também entendem como pontos que devem ser melhorados. A questão do orçamento, o efeito das suas restrições, condigenciamento, como eu já havia dito. Algumas áreas que, claro, que isso aqui também não se refere a todas as agências, mas a gente tem para algumas agências baixa qualidade dos produtos entregues, não cumprimento dos prazos. A gente tem um problema que ocorreu aí recente, que é muito importante, que é a questão da prescrição dos processos deliberados lá nas agências estaduais. Esse é um assunto até muito polêmico, não vou nem entrar muito em detalhe, mas que é um ponto que merece uma atenção especial. A gente percebe que tem um déficit tecnológico por parte das agências, até mesmo em relação à ANEL e em relação aos agentes, as concessionárias de distribuição. Hoje em dia, eu vou até falar uma frase do diretor Sanoval quando ele fala nessa questão. Está difícil? Está difícil. Que ele falava assim, quando ele visitava as concessionárias, ele chegava lá para determinado assunto, ele via as pessoas lotadas na concessionária e cada um tinha, no mínimo, dois computadores, três telas, softwares rodando, fazendo simulações e tudo. E quando chegava nas agências que iam fiscalizar essas concessionárias, a gente via que era um computador mais antigo, mais ultrapassado, a gente não tinha tanta tecnologia. E isso chamou muita atenção dele. Então, o pessoal que está aqui, que participa da comissão, não vai me deixar mentir. Então, é uma coisa que ele se preocupa bastante. Bom, a rotatividade e falta de recursos humanos, esse foi um ponto, inclusive, levantado por vocês na pesquisa que a gente fez, que a gente vai mostrar aqui. O custo, todo o processo de descentralização na NEO. Porra, está difícil. Dificuldade de promoção de capacitação rotineira dos profissionais e a questão da patronização também. Bom, então, a gente levantou, fez um diagnóstico na visão da NEO, visão interna, e, na sequência, a gente preparou um questionário que foi encaminhado para todas as agências, para que fossem apontados quais são as dificuldades agora na visão de vocês com relação ao trabalho da descentralização e tudo. Salvo engano, esse questionário foi encaminhado em dezembro do ano passado. Todas as agências responderam as pesquisas e eu trouxe na sequência uma série de gráficos que ilustram o resultado dessa pesquisa. primeira pergunta que estava lá no questionário é como você avalia a interação da equipe com os servidores da NEO. A gente pode perceber que, quando está azulzinho, é o ótimo. Bom, a gente peça desculpa que a garganta está pegando aqui. e a gente pode perceber que, na maioria das unidades, a avaliação foi de ótimo e bom, que é o laranjinha. E a gente espera que continue assim, percentual alto, de 70% ótimo, 20 e poucos por cento bom. O ponto negativo aqui inclui um pouco a área da SFG, que teve uma avaliação regular e ruim. A gente depois tem que tentar entender por que dessa avaliação para tentar corrigir. na pergunta 2, como é que é o feedback da ANEL para o aprimoramento das atividades? A gente também percebe que o resultado foi bom, entre bom e ótimo, para a maioria dos casos, das agências. Mais uma vez, a SFG como ponto negativo aqui, que teve a avaliação ruim, irregular. tempestividade da resposta da ANEL para as agências estaduais. A gente vê que a SCLC foi avaliada ótimo para todas as agências com que ela possui o contrato. A SFG também é bom, a maioria é bom e ótimo, a SMA também é bom e ótimo, representando a sua totalidade. Esse laranjinha aqui é que não tem contrato com a SFG. prontidão para as respostas. A gente também pode avaliar um desempenho bom das áreas, SMA, SFE, SRC, SLC e da SFG. Melhorou um pouco, mas ainda chama atenção o percentual de 20% das agências com que ela mantém contrato de metas, avaliando o serviço com regular, com a prontidão de forma regular. clareza nos clarecimentos, também avaliação só ótima e bom para a SMA, SFE, SRC e SFG, apresentando algum desempenho em certa medida regular, SLC ok, cortesia e respeito. Talvez esse tenha sido o melhor resultado da agência, das áreas, quase tudo avaliado de forma ótima. e aí a gente perguntou para vocês quais são os pontos que vocês entendem que podem ser melhorados junto ao anel. E aí 100% das agências responderam que tem que investir na capacitação técnica da agência, ou seja, vocês identificaram o mesmo problema que a gente também já havia identificado, isso quer dizer que a gente está alinhado, quase 60% que respondeu que é necessário ampliação do quadro para atuar nas atividades, o orçamento também, quase 80%, acho que é necessário a ampliação do orçamento, vinculado um pouco à ampliação do quadro, diversificação de produtos e outros. Aqui eu queria chamar a atenção, quer ver, planejamento, dificuldade, para só... aqui a questão que eu tinha falado no começo, a melhor parametrização do homem-hora, para definir o valor do produto. Aqui foi uma questão também levantada quando a gente estava elaborando esse questionário, se as instalações, seja a sede principal, veículos, se as agências possuem isso, são sedes próprias ou são alugadas, hoje a gente vê aqui que um pouco mais da metade possui a sua sede alugada, em certa medida isso é ruim, e um pouco menos da metade possui sede própria. A questão também de veículos para fiscalização, a maioria aqui também é alugada. Aqui, com relação àquele ponto que eu levantei sobre a infraestrutura de TI, Tecnologia de Informação, aqui eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, que a gente vê que nem todas as agências estaduais possuem e-mail corporativo. A gente ainda, para alguma delas, a gente se relaciona por e-mails, Gmail, Arrumeio, e-mails particulares. Isso não é bom, isso não é um sinal bom. A gente vê também que nem todo mundo possui notebook para realizar fiscalizações, em campo e tudo. Aqui, volta a discutir aquela questão do aparato tecnológico, para a gente tentar acompanhar a evolução que hoje é visível nas concessionárias, que elas estão se modernizando, se desenvolvendo. A gente tem que acompanhar isso também. A gente também, eu destacaria também a questão, não é uma necessidade, mas sempre é bom, equipamento para videoconferência. Acho que isso também diminuiria as distâncias. a gente poderia fazer mais reuniões assim, tirar mais dúvidas, acho que isso também é uma questão que pode trazer mais benefício. Bom, aqui uma pergunta sobre o que vocês acham dos sistemas da ANEL, a facilidade de acesso. A gente tem bastante reclamação aqui com relação ao Safira, sistema novo. Nem vou falar mal do Safira, porque a Célia está aqui, a Célia que desenvolveu, mas é um sistema bem robusto, mas ainda tem algumas dificuldades levantadas por vocês, para acesso. Com relação ao sistema da ouvidoria, quase todo mundo classificou como ótimo ou bom também, menos problemas. Então, realmente, eu destaco o problema de acesso ao Safira, que tenho certeza que está sendo corrigido, não é, Célia? A Célia não está mais lá, mas... É, verdade. E aqui também, em relação àquele primeiro quadro que eu coloquei lá atrás, da quantidade de servidores que hoje são exclusivos, que trabalham exclusivamente na questão da descentralização, a gente fez a mesma pergunta para o lado de vocês. E aí, a apresentação talvez não tenha ficado boa, os números estão bem apagados, mas a gente vê, por exemplo, que na SFE a gente tem uma média de 2,7 servidores só com dedicação exclusiva para os contratos firmados junto com a SFE. No caso da SMA, 2,1. No caso da SFG, menos ainda. Acho que aqui é 1,33. E dedicação parcial também, a gente percebe números menores. Aqui no caso da SFE, 2,4. Aqui é 1,7. Então, assim, a gente percebe que talvez existe hoje uma quantidade baixa de servidores dedicados, seja exclusiva ou parcial para atender os contratos junto às áreas da ANEL. Bom, aí, agora já caminhando para o final da apresentação, quais são os próximos passos? Diante desse levantamento do que a gente identificou de dificuldade, a ideia agora é elaborar alguns planos de ação para a gente tentar, nesse curto e médio prazo, tentar diminuir esses problemas, tentar, pelo menos, reduzir ou mitigar essas fragilidades. E aí a gente vai, além do plano de ação sobre esses pontos específicos, a questão também do plano de comunicação de imagem, que é uma questão que o diretor faz, que ele bate muito nessa tecla. A gente vai tentar elaborar isso, ver o que a gente pode fazer de forma simples, objetiva, e aí com metas para cumprimento, prazos, para as áreas, para apresentar os resultados e tudo. E a gente deve mostrar isso agora para a diretoria como um todo, numa reunião que está prevista para o mês que vem, com todo o colegiado. E aí as expectativas que a gente tem com o trabalho da comissão, é a gente ter um modelo aí com uma atuação mais próxima à sociedade, prestação de serviços com mais qualidade, mais efetividade nas atividades realizadas, fortalecer ainda mais a questão institucional entre os entes federativos, melhorar a imagem da ANEL junto à sociedade, das próprias agências reguladoras estaduais, e implementar fluxo de produtos mais efetivos, contratos de mesas, pagamentos, capacitações, estreitar o diálogo com as agências já conveniadas, e a questão da ampliação também dita lá nos primeiros gráficos, que a gente pretende ampliar a atuação da ANEL nos estados por meio da descentralização. E aqui também é mais uma frase, não é nem mais uma expectativa para finalizar a apresentação, é que a experiência estadual deve valer não só no planejamento e execução dos contratos de metas, mas também no desenvolvimento da regulação do setor elétrico brasileiro. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos